Abertura 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 Paulo Cesar Rabelino Go! 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 Paulo César Rapelo Paulo César Rapelo Paulo César Rapelo Paulo César Rapelo Intervalo Grande Rio AM Eu tenho uma coisa sensual Essa nova padrão, nossa, está privilegiada Porque tem Sônia Lopes, uma mulher, uma pessoa cheia de motivações, cheia de vocais para trabalhar E o salvador de sua experiência de uma salva Porque o homem é meio espelhoso, mesmo pequenininho, ele faz bastante. Eu tenho ouvido o Cacacá, que tem os 20 anos de desenvolvimento negro. Eu acho que é o mais antigo nosso aqui, que participava no Rio de Janeiro, que veio pra cá participar com a gente, tá certo? Então assim, eu acho que tem a Chirme, a Chirme, que é uma grande experiência do Morro, né? A Chirme, que foi a Chirme do Morro, que foi o projeto de alfabetização de velhos e adultos. É uma pessoa que tem bastante experiência também. Então assim, eu acho que o Bosch, por todas essas pessoas que estão com ele, que estão junto com ele, eu vou ter condições de fazer um trabalho melhor. Então, é claro que a gente não vai vir aqui no lugar, mas a gente vai gritar pra fazer o nosso melhor, pra que a gente possa dar continuidade nesse trabalho. Às vezes as pessoas ficam falando, de que mão de medo mesmo? É tudo igual! A lei valente igualdade pra todo mundo. Infelizmente, embora a lei garanta, realmente, que todos tenham o mesmo direito perante a lei, infelizmente, socialmente, não é isso que acontece quando tinha dinheiro das pessoas. Mas será? Eu quero só dar um exemplo simples, pra que vocês possam entender, porque é importante o movimento negro na cidade de Nova Iguaçu. A maior atividade econômica da cidade de Nova Iguaçu é o comércio. Se você for no Parçadão de Nova Iguaçu, você vai ver ali a infinidade de lojas de comércio que a gente tem, e também nos centros. De cada bairro você tem sempre uma rua de comércio muito movimentada. Aqui na Nova Iguaçu, a população negra é 54% da população. Você terá o IBGE, a população negra de Nova Iguaçu. Se eu não me engano, acho que é 54% da população de Nova Iguaçu. Se você for no centro comercial, você vai contar na mão o número de gregos que entrarão no comércio das cidades de Nova Iguaçu. Então, ainda não. É porque os gregos não eram competentes? É muito claro que não eram competentes. Os gregos têm toda a competência contra qualquer grega. Mas, com a nossa sociedade branca, como eu disse, não poderia ser indígena. Historicamente disse que nós gregos não somos gregos, nós somos gregos. Você, no Brasil, no estado do país, nos negou o direito ao estudo. Nós ficamos proibidos de estudar. Tivemos uma série de situações que nos impediam, hoje, de ter a formação que a gente precisava para estar procurando uma vaga dela. Mas eu acho que nós temos capazes, hoje, nessas aulas, algumas políticas afirmativas estão funcionando, estão dando resultado. Já temos uma boa parcela da população em condições de serviço. Mas, quando chega lá, vai ficar pronta na caixa, porque vai ser em meio. Então, eu só estou dando esse exemplo, porque, por significar a maior intimidade do mundo na cidade, se nós somos cidadãos no centro, e nós temos um problema para a gente ocupar essas áreas, por que nós não estamos lá recolhendo nada? Por que que o nível é muito barato? Nós temos aqui. Só aqui. Vai lá, vê se tem algum meio, trabalhando em algum meio, trabalhando lá com as nossas. Se tiver um... E é sempre um. Todos os lugares. Eu sou o único nele do Itaú durante muito tempo. Chegava para uma agência, eu só tinha dinheiro. Chegava, ia para outra agência, só tinha dinheiro. Ia para outra agência, agora é um único nele. E, em vários lugares, a gente participa assim. Esse um significa o seguinte. Eles não são nascistas lá. Tem um aqui. Tem um, tem um, tem um aqui. Mas é só o mundo. É só a presidência do exemplo. É só a presidência do Brasil. Nós estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil. É tudo isso. Mas é sempre assim. É sempre assim. Então, se você for lá no chão, porque, aí, a gente vai ser por ter um. Não. Não. Mas isso me garante. E, no fim de nós, o problema é o que as pessoas que estão lá. Não é muito importante. E o que a gente representa a essa parcialização mesmo da população. da população e da população. É... Cozulho. É... Tem que ser decidido que existem muitas vagas de trabalho e uma metade do trabalho que voltam pessoas capacitadas por essas vagas. de pessoas. Sabe... Isso vai acontecer por um bom tempo. Porque, assim, nós somos metade da população durante esse período todo, nos negaram o estudo e nos negaram essa preparação, é metade da população. Ela está tendo visto o que está falando, não dá para falar de conversa não. Eu não consigo lembrar do nosso companheiro Sebastião Rocha e vai ter daqui para a frente a tarefa de conduzir esse trabalho aqui no ensinado. Eu acho que ele tem competência para fazer esse trabalho. Vai ter o apoio dos demais companheiros, tenho certeza. Estão todos aqui no momento disso, tá certo? E eu acho que a gente tem tudo para dar certo. Então os técnicos que estão aqui no apoio do Silvio, do Ué, do Marcelo, na cena agora lá nas primeiras primeiras. A gente precisa de material para trabalhar, a gente precisa de trabalho. Então eu sei o que a gente consegue estar aqui para a gente desenvolver essa cidade. Muito obrigado, desculpa o que é meu lugar. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a direção do MAP, o meu centro, o espaço que a gente está aqui nesse momento. As pessoas que estão aqui, eu gostaria de agradecer e de parabenizar. Eu gostaria de agradecer, dificilmente a gente ter a oportunidade de estar estudando essas falas. Porque normalmente no nosso convívio normal, quando se torna nesse tipo de assunto, as pessoas nos colocam na conta racista, porque ele está falando a realidade. E às vezes a realidade é de tudo o caso. E quero apresentar a nossa coordenação, que é o meu, da Rio Açú, e dizer, Primeiro, nessa situação da gente participar desse movimento. E segundo, colocar o meio de desafio que nós temos pela frente. Porque essa nova coordenação, ela assume, sem nenhum impacto público, sem nenhum governo, quando sustentação, ela vai ser uma coordenação completamente independente. Então, nós temos que estar em condição de realmente estar fazendo o trabalho do MN1, do MN1 Unificado. Então, para nós, isso é importante, mas também é um desafio e alguns sacrifícios, porque a gente vai voltar em alguns momentos, no sentido do MN1, sozinho. Mas, eu tenho certeza que nós vamos gostar, com o apoio daquelas pessoas que realmente têm compromisso com essa nova. No sentido de que, não desculpar, encostado, reclamando, sentado no prédio, dizendo que, coitadinho do preto, coitadinho do pior, coitadinho do legal, não tem oportunidade. Nós, com o apoio daquelas pessoas, assumimos a nossa posição de cidadão, de pessoas que têm capacidade, que têm competência, que têm inteligência, e que vão estudar, e que vão trabalhar, e que vão garantir e conquistar os seus espaços na sociedade. Nós conhecemos a história de um povo, que foi, durante mais de mil anos, escravizado, e que hoje, é uma denominação, e que ninguém vai escravizar os maus. Então, nós temos que nos chegar nesse povo, e dizer que nós não podemos ser escravos de nós mesmos. Nós temos que buscar o nosso espaço, e nós temos que fazer a nossa história, como vários exemplos que nós temos, nós temos vários nomes de negros e negras, que lutaram, que trabalharam, e que conseguiram rodar o seu espaço na sociedade. Então, nós temos um papel, como um movimento negro, sabemos disso. Mas nós temos que colocar também, para o nosso movimento, que nós temos que buscar o nosso espaço, que nós temos que brigar, que nós temos capacidade para isso. Então, eu acho que essa nova coordenação, vem com esse desafio. É a minha que eu gostaria de tratar. É a minha que eu gostaria de seguir. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite, Aqui, na C4 TV Web, você não pode perder o programa Momentos de Amor. Apresentação Gil Monteiro. Momentos de Amor. Viaje nesta emoção.